Salud! Seja minha pele Denise, se habita em São Paulo e hoje eu sou um elevado de Yvesque Lissá. Bom, eu já tinha estudado francês antes numa escola de idiomas, estudei por uns oito meses. Só que não deu muito certo e eu não aprendi muita coisa. Já tinha até desistido de estudar francês, até que faz pouco tempo me deparei na internet com uma propaganda de uma semana gratuita de francês. Acabei me inscrevendo, adorei a metodologia e na hora me inscrevi para o curso. Bom, já faz três meses que eu estou fazendo aula e assim, é bem gratificante ver, por exemplo, assistir uma entrevista em francês e entender praticamente tudo. Só em três meses de aula. Eu estudei oito meses numa escola e não cheguei nem perto disso. Então é bem gratificante. As aulas são bem dinâmicas, bem didáticas. São vários, cada módulo são vários vídeos. São vídeos curtos, então mesmo que você não tenha muito tempo, você consegue pelo menos assistir um vídeo por dia. E assim, as aulas de conversação também são maravilhosas, porque ela te estimula a falar. Mesmo na aula em grupo, você pensa, ah, aula em grupo não vai dar certo, né? Vou ficar quietinha no meu canto. Não, você não vai ficar quietinha no seu canto, porque ela vai te estimular a participar, a perder a vergonha, a falar certo ou errado, porque é assim que você vai evoluir. E ela sempre te estimula a ir mais além, a ver filmes, a ouvir música, a ler livros. Tudo para perfeiçoar seu francês. Então acho que vale muito a pena o curso. Eu estou adorando. Apesar de pouco tempo, assim, estou vendo bastante resultado. E recomendo para todo mundo.